E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vlog, é meu aniversário Vocês não reparem essa minha cara Hoje é meu aniversário e eu vou trazer o vlog como eu tinha prometido de dois dias comigo Agora é sete horas da manhã, muito cedo Não sei o que eu estou fazendo acordada Eu tô com fome, então vou comer uma torrada, vou comer uma fruta E é isso gente, depois eu falo mais com vocês Que eu vou comer e vou me deitar de novo Ó, vocês ouviram o barulho do... O barulho do coisa de água O galão de água, eu acho que é galão que você disse E é isso gente, até mais daqui a pouquinho Saíram agora, né, agora há pouco Quer dizer, meu pai saiu já faz horas, meu irmão já saiu também E eu vou ver um desenho, né Eu nunca me acordo nessa hora Vou ver um desenho Ai bota Eu gosto de cartoon Gosto de cartoon Cartoon Network Gente, eu tenho sorte Olha o dia lindo que tá fazendo hoje Eu juro que eu rezei pro dia ficar lindo hoje Que se chover você vai entrar em depressão Olha que dia lindo Dia muito lindo Lá tá a Tena Olha que dia lindo Muito lindo Teninha Teninha Vocês cansaram de ver a Teninha já, né Pega o brinquedo Pega o brinquedo Ai, ela pega o brinquedo Que coisa mais linda Que coisa mais linda Agora eu vou comer E aí, gente Eu tô aqui Esse aqui é o meu look Tô de calça Ainda tô de chinelo Mas eu vou botar tênis Eu tô com esses acessórios aqui Mais puxado pra um dourado E eu tô me arrumando Porque eu quero ficar lindo o dia todo Meu dia, né Fica feia Vai que aparece alguém aí Provavelmente não vai aparecer ninguém Ai, gente Isso aqui é minha capinha nova Que eu falei Acho que no outro vídeo E eu tô me ajeitando Vou fazer uma maquiagem Que já fique pra noite Porque de noite eu vou fazer um Uma socialzinha com os amigos Nada demais Daí Ai, nossa Que peso Aqui é meu banheiro Olha, ele tá aberto Isso aqui é de ração da Aten Ele é feio, meu banheiro, tá? Por isso eu não mostro Não é nada demais E é um banheiro, né? Que eu vou mostrar Mas então é isso, gente Agora é uma e pouco Eu me acordei E agora pouco Porque eu fiquei acordada Eu fiquei acordada até umas nove horas Daí depois eu não Eu não consegui dormir Daí depois eu peguei no sono E acordei agora Então eu vou me ajeitar Depois eu vou ver se como alguma coisa E eu vou mostrando pra vocês Falou Ó Então, gente Terminei a minha maquiagem Essa daqui É uma maquiagem pra Eu ficar preparada Se alguém chegar aqui Pra me dar feliz aniversário Que eu acho que não vai vir ninguém E pra sair à noite E... Nossa, eu sei que tá cedo, mas... É meu dia Eu quero ficar linda hoje Então foi isso, gente Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou melhor no espelho Ó O meu cabelo Tá bem legal Eu dei uma ajeitadinha Aqui na parte de cima Que fica com um pouco de frizz Mas eu já ajeitei Agora eu tô esperando Pra ele ficar melhorzinho Ele tá bem encaixado E tá bem bonito Ah, não vai dar pra ver no espelho Eu acho Mas ele tá bem bonito E a maquiagem Eu me inspirei Nas badges Ficou muito legal Eu adorei essa maquiagem Essa blusinha aqui Eu adorei também Que eu comprei Com o dinheiro que eu tava juntando Junto com o vestido Que tá ali Que eu vou mostrar Ela é bem estilo badges também Eu adorei Vou tentar mostrar as costas Pra vocês Ó As costas é É de alcinha As costas é aberta Eu amei Amei mesmo E eu tô assim, ó Com esse anel aqui E E com esse relógio Que tá até torto Eu não sei ver horas No relógio analógico Só no digital Então É só um charme mesmo Na outra mão Eu tenho um anel Ai Mão na câmera Na outra mão Eu tenho Foca Um anel E uma pulseira Banhada E no meu pé Peraí No meu pé Eu tenho meu queridinho Meu Nike Que Eu tô levando coisas Que dê pra mim Vim amanhã Porque amanhã Eu vou vir pra casa Pra mim Vim pra casa com o pessoal Não vai ter nada Só pra mim Vim aqui Ficar com eles Aqui em casa E tal Passar tarde E Daí eu vou botar vestido Meu vestido novo Que eu vou usar sim Eu ia botar ele pra sair Mas como eu não vou sair Eu falei Foda-se Vou usar ele igual Mas Daí eu vou botar ele pra vir E eu vou gravar também Aqui amanhã Mas Então é isso gente Tá aqui minha penteadeira Sujinha Eu me maquiei aqui Né Olha as coisas da Atena Tem que dar um jeito Aqui tá as coisas que eu vou levar Depois lá pro meu namorado Que eu já arrumei Que é creme de cabelo Esse creme aqui Da Giovana Baby Que tá até acabando já Mas é que é muito bom Como eu vou botar vestido Né Tem que passar um cremezinho No corpo Lencinho Medecido da Rica Porque eu vou dormir lá Então Então tipo assim Eu vou ter que tirar maquiagem E tal Daí É muito bom esse lencinho Aqui também é necessário Com as minhas maquiagens Básicas Pra mim fazer Pra mim vir amanhã Desodorante Né Perfume Esse aqui é o da Fergie Eu ia ir com outro Mas esse eu gosto desse aqui Talvez eu leve o que tá ali Na minha penteadeira Mas acho que eu vou ficar Com esse aqui mesmo Esse colarzinho aqui Pra eu botar com o meu vestido Que eu não vou poder ficar Com essa choker Por causa que Essa choker aqui Não vai combinar com o vestido Porque o vestido é de golinha Quase tipo golinha Meia altinha Aqui tá o vestido Ó Ele é comprido E é bem coladinho E tem essa golinha aqui Não vai dar pra botar com a choker E eu vou botar com o colarzinho normal Aqui tá o meu copo Porque eu quero levar esse copo Pra beber lá hoje Que eu ganhei numa festa E o meu casaquinho Assim bem levezinho A minha carteira Que eu não botei meu dinheiro Nem meus documentos aqui ainda Mas A minha carteira Que é tipo uma clutch Mas eu uso como carteira Porque ela é muito linda E borrachinha de cabelo E é isso gente Fora as coisas íntimas Que tem ali dentro Mas é isso que eu vou levar Talvez eu leve mais coisa Ainda não sei E agora eu vou comer Porque estou morta de fome Estou morta de fome Bem que alguém podia vir Me trazer uma comida aqui Mas a vida não é um doce Olha aqui gente Tava no meu mural E o meu pai pintou Aqui no meu quarto Acabou pintando Mas Olha que bonitinho Dia 25 A gente completa 4 anos de namoro Então é isso gente Espero que vocês gostem Desse vídeo E vão me acompanhando Foca Yeah E é isso gente Beijos e Até mais do que pouquinho E aí gente Tô aqui em casa De bobeira ainda Agora é Eu acho que Putz Não tenho noção De que horas é Eu acho que agora É umas 4, 5 horas Pra mais E eu tô aqui Na sala de bobeira Não tô fazendo nada demais Tô olhando Os Sipsons agora Mas eu vou procurar Um filme pra ver Nada demais E sei lá gente Sei lá O dia tá bem Normalzinho E é isso Tô aqui no banheiro Da minha mãe E do meu pai Banho da casa Tá Agora eu vou Tirar meus acessórios Aqui da mão Meus anéis e tal Que eu vou dar um banho Na Atena Porque ela tá suja Aqui tá ela Louca pra sair né A gente vai tomar banho Veia Ali é o pano Que eu vou Botar pra ela secar né A gente vai tomar banho Tu vai tomar banho Calma Tô vendo que vai ser Uma dificuldade Eu dou banho no box Nela Mesmo Vamos lá então Banho na Atena Ela tá muito feia Olha como ela fica feia Quando ela toma banho Né Atena Tu tomou banho Então é isso Foi meio difícil Ela não gosta mais de banho Que nem ela gostava antes Mas tá ok Gente Agora já é Seis horas Daqui a pouco O meu namorado Vai vir me buscar Daí A gente vai pegar As gurias A Giovana E a Yasmin E depois Vamos esperar os gurias Chegarem Né E é isso Ele vai vir aqui Me pegar E daí Quando ele chegar Eu gravo pra vocês Tá Eu tô olhando Tô olhando Porta dos fundos E eu não sou muito fã De porta dos fundos Não Mas Tô gostando Tipo Eu não acho Tipo assim Eu não tenho costume De olhar Não que eu ache chato Eu acho legal Só que eu não tenho costume De olhar Então Sei lá Mas eu tô vendo Porque eu não tenho nada Pra fazer Então é isso gente Daqui a pouco eu volto Com o vlog pra vocês É isso Gente Agora já é quase sete horas E Eu gravei Agora é pouco Mas eu vou gravar de novo A mãe chegou Eu botei um casaquinho Que tá frio E a mãe Me deu Esse urso aqui Muito bonitinho Olha que bonitinho E Um cartão Amei Então é isso gente Daqui a pouco eu gravo mais Que daqui a pouco eu vou sair também E aí gente Tô aqui Ainda esperando o Fabrice Que ele soltou agora Ele tá vindo me buscar E Eu tô aqui com a mãe E é isso Acho que não Não é demais Lá tá a mãe Olha a mãe da tchau Tchau gente Eu tô olhando As aventuras de Dick Jane Tô esperando o Fabrice Quando ele chegar Eu vou gravar Porque ele disse que era pra gravar Que ele tem uns presentinhos pra mim Vamos ver Tá tarde já Tá de noite Já é sete horas Tarde de noite Daí depois a gente vai pegar as meninas Tudo mais E eu vou gravar Tá? Beijo Vou olhar os presentes que o Fiberson me deu Meu namorado Todo mundo sabe quem é o Fiberson Ah sério? Não precisava disso Presente bom né? Presente bom né? Da Renner Ai eu não acredito Bê Que comprou Ai eu precisava disso Ai eu precisava disso Ai eu precisava disso Ai deve ter gastado em casa Ai ele Ai Olha Ele é duro sim É Ai que bom Ai amor Vai mexendo Ai que bonito amor Eu sei que tu não tem nenhuma dessa Desse tipo assim Desse assim não E a dourada Comprei o dourado Sabia que queria o dourado Ah que legal Ah que legal Que bonitinho Tem o coisa Nem tá aparecendo direito no vídeo Acho né Deixa eu ver Não tá aparecendo Mas acho que tem que mostrar Ó Agora dá pra ver Ó O outro Calma Ai meu amor Pra que tanto É pra uma princesa Isso aqui é a roupa Agora Ah não acredito Ai que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Lavei sim Ela mas aquela mão secou Olha que bonito Show de bola Tem mais coisa Tem mais coisa aí Eu acho Aqui nesse Você fala aqui Ah sei lá Alguma coisa Deve ter mais aí Ai Ai Pai Berson Olha que olhe a minha unha Não acredito A B Ai que bonitinha A agenda que eu gosto E pretinha Um monte de presente Ó Aqui ó Vai Yasmin Tudo bom Gente eu tô aqui no Fiberson Tô aqui no Fiberson já Giovana não quer aparecer Vai aparecer sim querida Vai aparecer Não quero aparecer Eu vou deitar Ó o João E a gente tá aqui né Vamos esperar os Três musquiteiros chegar E esse forro aí Faz o que? É os inimigos Tem que matar eles Tá? Tá filmando A Giovana A gente tá esperando os guri Ai o outro já viu Uma música de coisa Já começou Não a gente tá esperando os guri Pra gente Isso fala isso no meu vídeo Todo mundo vai saber Azar Assim a gente tá esperando os guri Pra gente comprar os bebida E comer Comprar o coiso de comer E depois Não sei Mas a gente tá aqui Com o pessoalzinho já Olha que lá Oi Oi Ó o bicho chegou Quem? Ó o Felipe chegou gente Ai eu acho que é o Felipe É o Felipe Não conheço o carro dele É ele Bem na hora que eu gravei Não é ele É ele sim Não é ele É ele sim Não é ele Ah não é ele Tá viajando? Ah é outro bicho então Ah é ele? Ah é por aqui Vai gente Aparece que tu queria aparecer É verdade Não é quando você Escava a bosta Vai gente Um dia eu chegarei lá Não era o Felipe Gente foi alarme falso Mas é isso Esperar esses guri xarope Eu queria pedir desculpa Pra vocês Que ontem A gente acabou saindo Daí eu não pude Eu esqueci de gravar E eu Não levei telefone E eu não ia levar Pra festa Daí eu acabei Não gravando Olha o meu look De hoje Tênis Com coisinha Mistura aí Tênis com meia A gente vai lá Pra casa agora Eu vou gravar Pra vocês E é isso Ah deixa eu mostrar O presente Que a minha best Me deu Ó Ela me deu But Presente da But Da But Car Nativa Spa É muito bom Ah eu vou fazer Outro vídeo detalhado Mostrando meus presentes Mas eu amei E é isso né amorzinho É Meu amorzinho Me deu um monte de presente Quero ver o meu Então é isso gente Depois eu gravo mais Tô cansada Mas é isso Beijo É um sábado E aí gente A gente tá aqui Indo lá pra minha casa Olha o colar que eu ganhei Da minha sogra Acho que não vai dar pra ver direito Mas depois eu mostro E a gente tá aqui Na sinaleira agora As pessoas devem estar achando Que eu sou retardada gravando Agora a gente tá indo pra casa Guria se inscreva no meu canal A gente tá indo pra casa E é isso Vou gravar lá Quando a gente vai chegar E é isso É que eu tô gravando mais Meu braço tá doendo É que eu tô gravando mais É que o Fabio disse Ai amor Tu nunca grava no carro Não sei o que Deu Tem que gravar o O Amor Pierce aqui né Mas então é isso gente Beijinho E até daqui a pouco Beijinho, beijinho Tchau, tchau Beijinho, beijinho Beijinho Tô chegando aqui em casa Chegamos Pera aí Chegamos Quer que eu vou ir pra tua mãe? Não, mãe, tá ali na rua É? Vai pior E aí minha sogra Pera aí gente Agora vai ser a parte mais difícil Que eu não vou conseguir Ah, isso aí Vai pegar tudo? Fica que eu pego Não tô me enxergando Tá gravando Tá Convidar quem? Pra quê? Eu já tinha dito que não era pra vir Por isso que ela não quis vir Por isso que ela não quis vir Sim? Não, filha O Góia Livre foi pro O Felipe foi pra casa Para de gravar Vamos, vamos Vai Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É big É big, é big, é big É hora 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 Vai, vai, vai Faz o pedido aí Três pedido Aninha Vai Três? Sim Quanto tu quiser É hora Só tem tempo Fica aqui até a ruinha Só soprando dos micróbios Foi bom Foi palito Ai não, o que que fez Você arrobiai Aninha? Foi Aninha que mandou Ai, mana Depois eu te mando a foto direitinho E na hora de tirar Aninha Grudou toda a parte Eu te fiquei Vai tirar uma foto aqui E na hora de tirar Aninha 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 Gente, tô aqui, amorinha, tá deitadinha Tá aqui, ó Ó os balão, não sei se eles gravaram Ah, acho que o Fabrício gravou Feliz aniversário, vou mostrar melhor Ah, o Rafael não excluiu nada Não? Ele foi assaltado Peraí, 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 já Tô gravando, vai aparecer tua conversa Não, fizeram uma surpresa pra mim Não deu o tempo de gravar Eu chegando porque eu tinha parado já de gravar E daí, né, fizeram chorar Tá todo mundo aqui, ó Não, foi mesmo que a mãe já tirou as coisas Mas eu e o Fabrício filmou antes Tá Dêem tchau, vocês vão aparecer no meu vlog Dêem tchau, Ana Dá tchau, Ana É o vlog dela Dá tchau, Ana A Ana tá brincando, ó Gente, estou aqui agora Vim finalizar o vídeo Porque estou cansada Não vai ter nada demais pra mostrar depois Ó O que restou de pessoas A mana e o Fabrício Eles vão posar aqui E é isso, né Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não deu pra gravar na hora que eu entrei em casa Porque eu não sabia que ia ser uma surpresa, né Então eu não tava gravando no momento Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal se não são inscritos Deixa o like E é isso aí Falou Tchau, gente Tchau, Tchau